Corajosa da princesa! Que corajosa! Muito corajosa! Parabéns! Mais que corajosa! Vamos! Depois vamos colocar em colo na sopa! Nós vamos colocar em colo! Um bom dia! 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 O esquerdo! 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 Coração que cabe no meio! Olha! Pra você não puxar! Que coisa o papai segura! Papai está acostumado! Ajuda ele! Isso! Isso! A Sofia tem um canal no Youtube, então vamos colocar no canal dela, para ela ver, né? E agora eu estava cuidando para não cair. Isso, você vai fazer agora exame de sangue. Mas estava cuidando para não cair. É, papai vai segurar você, vem papai segurar ela. Não, você fica mais perto. Que linda! Boa tarde! Não acredito que eu estou vendo uma brincadeira. E depois vai ganhar um balão ainda? Vai! Nossa! E um desenho bem bonito. E um desenho? Que legal! Ela é corajosa, né? Olha o nome dela da sua amiguinha, a Emily. Você conhece uma Emily também? Sim! A estuda é comigo. Emily, ela tem um canal no Youtube. Você tem uma mini-blogueirinha. Uma famosa. Meu Deus! Essa é uma coroa de verdade. Essa já está linda em você, viu? Eu estou com a minha marinha na escola. E eu tenho uma xuxinha. E uma xuxinha. A xuxinha combinou com o seu vestido. Será que tem um vestido desse tamanho aí para mim? Não! Você vai voar? Sim! Tem? Sim! Eu estou sem luva, mas eu vou ver as mãos. A tia vai deitar você, tá bom? Você encosta aqui para mim? Sim! Pode deitar, tá bom? Isso! Relaxa! Relaxa! A tia vai colocar a liguinha de novo, tá? Tá! Cadê a liguinha? Cadê a liguinha? Isso! Pode deitar a cabeça! Isso! Em casa da cabeça! Cheio de brilho? Sim! É cheio de brilho! É! e a pessoa tá aqui... São dois! Deixa a pessoa colocar aqui mesmo! Fecha a mãozinha! Bem forte! Bem forte, tá bom? Faz força! Fecha a mão assim! Bem forte! Como se estivesse apertando! Aperta! Aperta a mão! Agora a tia vai apoiar aqui Os seus brilhinhos, tá bom? Os brilhinhos Você vai ver que não é lindo A tia limpou pra ver que você tomou banho Você tomou banho antes? Sim Tá cheirosa então Ela me descabelou hoje Ela me descabelou hoje Ela me descabelou Picadinha de pernilongo Já foi Que corajosa você é Não acredito Obrigada Nada Tá de parabéns, tá bom? Peraí que a tia já vai A pessoa ficou picadinha de pernilongo Só um pouquinho dói A tia já vai escovar Pra ganhar um balão e um desenho É, você é muito corajosa Ó, encosta a cabeça A tia já vai lá Eu vou tirar Ela vai tirar já Pode? É que você tem que encostar Encosta a cabeça Isso, parabéns amor Agora eu vou colocar um curativo aqui bem bonito Muito bem Parabéns Acabou Acabou princesa Você é muito corajosa Você foi De parabéns Parabéns Deixa a tia Agora vai ganhar tudo Aqui ó Vou colocar um curativo Pra tampar isso Bem seu pai falou Que você é corajosa Fala Obrigado A minha cabeça vai ficar doendo Pronto Peguei um adesivo de desenho Bem bonito agora Olha o adesivo Parabéns Respira fundo É, respira Isso, se acalma Se acalma Parabéns Corajosa Parabéns